Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo na Voz do Brasil desta quarta-feira. Brasil caminha para se tornar maior produtor de alimentos do mundo, segundo Nações Unidas. Mais médicos garante maior acesso a remédios no farmácia popular. Ponte inaugurada em Laguna, Santa Catarina, conta com a presença da presidenta Dilma Rousseff. E ainda, realizado o primeiro evento teste deste ano para as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às sete da noite. Até lá!